respostas de sábado número 217 para quem já conhece esse canal para quem já assiste sabe que todo sábado respondo as perguntas feitas aqui nessa sequência é que se chama respostas de sábado óbvio no sábado tem para você que não conhece eu respondo perguntas sobre esse tipo de equipamento e com o dos anos 70 80 alguma coisa anos 90 que vale a pena tape deck receiver a gente conversa aqui opinião sincera conhecendo que mais é dúvidas comparativos tudo sobre essa geração de equipamentos dos anos 70 anos 80 você encontra aqui nessa sequência a eu faço eu respondo as perguntas então lá no 2016 pessoal fez as perguntas que hoje no 27 eu vou responder inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo amor das pessoas pessoas já sabem que tem ideia que é esse né vou dar o play aqui para ele tocando né será mas já tá tocando já tá tocando mas eu vou comentar um pouco sobre isso daqui sobre a compra e alguns comentários que foram feitos aqui nesse canal lá no final lá no final se está lá no final que nem eu comento então é isso basicamente vou responder as perguntas os comentários as críticas se você tem algum comentário alguma crítica com relação a esse canal ao dono desse canal ao assunto né o tema desse canal deixa aqui nos comentários que lá na semana que vem no 208 eu comento e respondo vamos começar então a lembrando celular né lembrando quinta-feira à noite então se você fez alguma pergunta após quinta-feira à noite é refaça na próxima que eu respondo tá aqui então voltando a conversar falar sobre isso até que nix m33 tip deck japonês né que foi vendido aqui no brasil vai ser nosso plano de fundo aí hoje infelizmente não tenho muito tempo de não tive muito tempo de organizar um plano de fundo diferente como tô mexendo nele aqui vai ele aí mesmo a uma miguel antônio navas olá césar não acho ser psicopata em guardar correias no talco simplesmente é uma forma de guardar uma correia para usar no futuro após correio pois correias vendidas hoje estão cobrando quatro vezes o que valia anos atrás só quatro anos 90 uma correia você pagava centavos com a mesma qualidade péssimas um absurdo cobrar em quase 70 reais um jogo de correias hoje sem qualidade um abraço bom é cara antigamente era muito barato né você não tinha os conjuntos que nem hoje tem né mas você pegava as correias mesmo de pegar com tinha sim minto né que os conjuntos até tem alguns aqui ainda era dos equipamentos dos system você tinha conjuntos para a iva pra sony então você lá eu quero um lbt 555 viu que tizinho de correias pro a iva 999 tinha um kit de correias né mas pra esses equipamentos mais antigos não tinham kit de correia hoje você encontra kit né e os kits são muito bons eles praticamente são perfeitos você não fica se batendo muito em por correia é com relação ao preço cara é muito mais barato né chegava nas eletrônicas aqui na minha cidade com a correiazinha na mão rebentada ea lá no painel de um painel assim que monte de prega que ele monta de correr se ela viu também se queria comprava centavos 34 era muito barato mesmo né se pudesse voltar no tempo né a eu poderia ir lá e comprar o painel inteiro hoje do cara eu quero o painel inteiro cara me vendia porque chegou uma época que ninguém mais usava correia ninguém mais isso é isso é uma coisa que vocês não entendem né é as pessoas pararam de usar os tape decks esteve nex eu já falei várias vezes aqui no canal chegava ele por 40 por 50 reais ainda então às vezes um instrumento desse daqui aqui você achava ele com correia arrebentada não valeu nem a pena nem tempo não perdia nem tempo em abrir ele para trocar correia certo porque sabia que eu tô na correia eu ia ter que procurar defeito porque que vale 50 reais vale 50 reais hoje não hoje não óbvio né pelos preços que os pontos pegaram hoje é e eu acho que na verdade não é hoje errado e se que antes terem preço né a pechincha foi não ter comprado uma eu né eu pensei cara hoje eu posso voltar no tempo sei lá 15 20 anos atrás eu teria comprado eu comprei todos os tape decks todos os que apareceram para mim compraria e guardaria todos hoje estaria com uma bela um arsenal do tape deck você é uma ideia cheguei eu queria vender paio né ao 12 50 anos 50 por 30 50 reais a modelo m1 que eu tô procurando né que é o 641 né 641 que eu queria um 641 é basicamente esse tape deck só que muda o acabamento né acabamento eu preciso fazer um vídeo ainda com relação a isso a diferença de acabamento dessa versão para a versão mais antiga e cara eu vendi esse deck por 170 reais 170 reais de graça né então eles não como que vai vender uma correia por 70 reais se o deck vale 150 reais né eu não tenho não tinha lógica hoje né assim como eles valorizaram todos os componentes que fazem parte que são cabeçote correia rolo pressor tudo isso daí se valorizou também né com relação a guardar alguma coisa no talco quando eu falei psicopata porque justamente isso né hoje você pensar a se for num paiol aí né assim não tem um avô ou pai mesmo vai no paiol né o cara guarda os parafusinho nas latinhas né a guarda se lá graxa né guarda não sei o que você fala pô loucura para que guardar isso quando se precisava falar e compra só que nós estamos falando de outra época né numa época que era mais difícil de comprar e tudo mais as pessoas guardavam tinham armazenado as coisas tô com relação a gente chama psicopata né é guardar as correias do talco porque tipo a pessoa tá acostumada a tem correia torto e direito vou ali compro vou ali compro né a gente tava assim acostumado né a se eu compro um tempo de aqui hoje eu preciso de um kit de correia eu vou ali no mercado livre compro só que hoje a gente já levou um susto né ele vão bac em agora com esse problema das correias né basicamente isso continuando o Norton Luiz o Norton é membro do canal vai viu vindo ainda não viu né vídeo desses equipamentos aqui os beosas buchas né que você para quem assistiu o vídeo de teste né viu que ele nem tava girando não funcionava nada aqui tava grudando agora já tá aí ó bala né mas tem surpresa vou falar no final então vamos lá o Norton é membro ele vai ver vídeos aí dos bastidores dessas encrenca toda aí salve grande amigo César me raptaram para a praia na sexta-feira e voltei na terça a primeira coisa que você sabe foi ligar minhas crianças e para mim a surpresa muito aguda e pouco grave ai 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 como é bom dar uma pausa para os ouvidos muda totalmente o equalizador é assim mesmo né o ouvido às vezes quando você para de escutar para mim é o contrário eu não consigo mais escutar som por mais do que uma hora uma hora duas horas já começa a me irritar já desligo né mas tem gente que às vezes fica um bom tempo sem escutar e quando vai escutar parece que o som é diferente mesmo é isso mesmo o uso MP2 é boa tarde apenas a título de observação o molho 360 de cima está com acabamento branco da tecla mútua invertido olha não percebi não porque semana passada foi o vídeo né com os dois 360 e o de cima é o de baixo é aquela história de baixo tem procedência de cima é uma procedência meio duvidosa então eu vou dar uma olhada depois para ver se o acabamento é invertido mesmo valeu obrigado por é por avisar é norto luiz ai ajustei menos agudos e melhorei o grave bem como você falou nosso ouvido vicia com as frequências é bom deixar de escutar uns dias para o nosso ouvido sair do vício de ar dos nossos equipamentos bela dica meu amigo grande abraço é isso aí né é para isso que serve o equalizador né hoje tu precisando de agudo hoje eu tô hoje tu precisando de grave eu já tô né então é você você só que o problema que você tem que saber é que nem remédio mas tem que saber dosar né porque se você exagera você acaba estragando então é bem complicado mas é isso aí mesmo né é é vivendo e e e se modificando se alterando e tudo mais vamos lá galvão 10 91 valeu césar mais uma semana valeu obrigado por participar deixa um comentário aí um like né inscreva-se no canal ative o sininho e deixa um like aí para ajudar e que nem o pessoal tá falando aí deixa um a não aqui não aqui não aqui não aqui não ia falar para você deixar um comentário mesmo que seja um emoji né deixa um emoji nos vídeos né se o pessoal puder assistir os vídeos e deixar aí um emojizinho um oi alguma coisa qualquer coisa aí já ajuda bastante o canal agradeço continuando vamos lá professor ms aroldo l ribas porque o stunner mod 16 tem o defeito crônico de dar pane no display com a temperatura esquentou o tempo em três horas ligado acontece tenho três com o mesmo problema embaralha a parte lógica do display já nos meus t2 isso não acontece olha realmente não sei se dizer alguma diferença na parte dos do visor dos modos 16 para os t2 não sei né olha nunca tive tanto problema assim com com esses equipamentos não divisor apagado divisor faltando letra ou alguma coisa assim eu nunca tive defeito nunca nunca apresentou defeito esses aparelhos nem até curioso você falar que eles começam a embaralhar não sei né pode ser tem que começar pelo básico né recap capacitor e depois de trocando os alguns componentes para ver se melhora é norton luiz tenho os meus filhos aqui na minha frente e virando à direita 30 metros os o homem o homem tá entendi e grande é o homem mas não tenho razão nem de ligar fazer o que foi se a época voltei no vintage cara isso aí norton é eu vivi essa essa mudança né e cara é muito triste isso né porque você pensar eu acabei de fazer um vídeo ou postar um vídeo eu fiz mas vocês devem ter visto aí eu comentei lá sobre o v2 da nashville estéreo né cara os caras lutavam para escutar o som estéreo para ter o vídeo cassete e não né fizeram equipamento fizeram equipamento específico para ligar o vídeo cassete e sair em som estéreo né então são os 80 era isso música estéreo caixas quadrifônico né os anos 70 daí de repente hoje em dia para hoje o cara comprar uma caixa com um alto-falante mono né então como é que pode né para quem viveu os anos 80 olhar o que que é vendido hoje mono né só que eu viveu eu participei dessa transição né como assim porque lá no no na metade dos anos 90 ano 2000 foi feita essa transição pessoa tinha um som em casa cara a primeira transição né vai ficar longo aí o vídeo primeira transição foi um dos equipamentos antigos para os aivas cara eu me lembro que as pessoas vinham assim falar em cara já viu que eles são tá no shopping no tal de aiva ninguém conhecia a iva né aí vai é que muito bacana tem que o antigo legal mas ninguém sabia o que era a iva entendeu de repente a iva o brasil foi bombardeado com equipamentos da iva vamos lá então o brasil foi bombardeado com equipamentos da iva é então as pessoas no shopping me olhavam lá eu lembro dos f15 f12 né cara que eles são toca pra caramba três cds e não sei o que não sei o que aí ela me vendiam risco minha compo minha zootec é system vou comprar esse momento moderno então participei disso eu como das pessoas trocando os equipamentos por a iva e aí depois usar elas começaram a perder valor porque começou a vir os receiverem eu só ia no paraguai e comprava pioneer é vsx 445 555 575 se que não sei o que aí que é que eu subwoofer que era o surround que era não sei usar elas começaram com esse negócio de surround para ligar na televisão então usar elas perderam valor para os home theater e de repente viu o nome de ter então sendo as lojas para comprar para comprar um som tá lá ligado na televisão 5 caixinha pequenininha um subwoofer jaguara e um home theater não é um receiver a tudo junto com cd com deveria tudo junto cara que loucura né não se vê uma ideia que hoje os aiva são cultuados tem canal aí mostrando raiva mostrando os microsystems de época né engraçado isso então será que os home theater vão ser cultuado pior que vão porque hoje os caras eu vejo os caras anunciando a receber velho né da página da yamaha de home velho velho está pedindo a fortuna então é complicado essa essa mudança né e será que volta né será que as coisas voltam como eram antes será que não volta aí se pensa será que não volta por toca discos cá toca discos era lixo meu irmão você entendeu os caras jogavam fora os vinil né então quando veio cd e o cd pegou força no brasil cara o disco cara não queria nem de graça eu me lembro que o cara se eu te falar que eu pegava três discos do pink floyd vendia por dez reais botava no saco no saquinho assim ó três pink floyd por dez reais entendeu porque porque todos os compras vinha discos do pink floyd todo o som que se tinha comprava o cara trazer um monte de disco se tinha um monte de disco então se juntava os três pink floyd cara maria maria betânia acho que era né cara juntava três maria betânia vendia por três reais três reais ontem eu vi um disco do maria betânia aquele índia né que é um disco cara vinha de quilo assim sabe tipo réplica téprica tinha se escolhia assim dá para fazer uma parede dá para fazer um um mosaico só daqueles discos os caras vendem 150 conto meu cara como é que pode né então mas isso é em tudo né norto então isso é tudo cara é tudo eu mesmo conta que estou para vocês que eu perdi eu sonhava ter uma moto se vai ter uma moto perdi de comprar ela por 25 de bobeira né hoje não consigo comprar nunca mais né pois cara pede 100 mil 100 150 mil numa moto dessa então não tem mais como se entendeu então é engraçado né você hoje achar que alguma coisa é lixo e daqui a sei lá quanto tempo você olha assim putz mas isso era lixo hoje está valorizando né então é você viveu tape deck sem eus toca discos viveu as motos né é bem engraçado isso é bacana conversar sobre isso continuando joão neto 1974 então você estava certo mesmo eu até torci o nariz achando que não poderia ser para tanto cacá cara um não sei o que que você está falando aí joão não entendi muito bem o contexto né muita coisa eu realmente não consegui entender o contexto e voltando ao norte lá né então rome rome eu nunca tive rome nunca tive rome porque eu praticamente eu não assisto filme cara é legal né outro dia eu peguei o ld da da painel liguei o top gun cara é o som do ld é porque o que acontece né a gente estava acostumado com os vhs nacionalizado né que o som era uma porcaria né aí quando você pega o vhs com áudio original que nem ld que só existe filme com áudio original então você pega lá o vhs do top gun é uma bosta o áudio mas quando você pega o original original com o áudio original de época porque que é uma bosta porque tem a tradução ali a transição não né a dublagem né então porra daí você vê que o som é muito mais gostoso muito legal mas eu nunca tive o prazer de escutar um filme assistir um filme por causa do som nunca tive prazer então eu nunca tive rome sabe na minha televisão é ligado um estéreo mesmo normal antigo ainda continuando é álvaro castanho oitenta e nove oitenta e nove boa noite césar amigo qual a sua opinião sobre as caixas acústicas ds 78 que acompanhavam 10 40 cara caixa muito legal muito boa que ninguém dá valor eu tenho um par aqui né tá anunciado aí procure um vídeo no canal é vale a pena investir em caixa velha uma coisa assim né até a pessoa queria viver e elas hoje só que não deu pra ela não sei por 450 reais cara é é uma caixa que tem um som é equivalente a massa 78 entendeu só que a massa tem que ter aquela ventinho tem divisor que aquelas porcariazinha toda lá mas o som dela ó se encontrar as as ds 40 né que são as 10 78 as espectro 87 que também é do mesmo estilo cara boa pra caramba master 66 é caixa legal né então são caixas coisas que a digamos assim é o fim do início da gradiente porque ainda são caixas boas se você fazer então vou comprar as caixas do espectro 90 césar é boa lixo né então que aconteceu eles pegaram espectro 90 acabaram com espectro 90 botando umas caixinhas twitter é bom mas o ufer é uma porcaria daquela daquelas caixas né do espectro 90 então realmente vale a pena sim um par de massa 78 quer dizer de ds 78 puxa eu tenho um para que é muito bom né é e é a mesma que vai é a mesma que vai no system 126 nesse pegar um sistema 126 as caixas é a mesma o dado 10 40 as caixas do espectro 187 é a mesma a só que o espectro 87 eles mudaram ali já não temos conector de de fio atrás o fio sai direto tem algumas coisinhas assim continuando posso ligar puxa vida pedro paulo vases silveira mais ou menos por aí posso ligar vocês pequena em receiver não porque cara não entendi muito bem não vou tentar traduzir que se você falou aqui posso ligar caixas pequenas em receiver não porque você pode ler qualquer coisa no receiver né desde que tenha ouvido para escutar então digamos assim você pode ligar o outro de 18 polegar uma caixa de 18 polegadas no receiver s95 desde que se lhe respeite o limite de potência dele você pode ligar uma caixa de system de micro system não tem 5 mil desde que você consiga escutar ali a hora que tinha distorcendo porque se você queimar uma caixa pequena no receiver forte você vai destruir o receiver né então já não então é só seu ouvido pode ligar qualquer caixa desde claro respeitando impedância não vai ter problema nenhum tá desde que tenha ouvido para escutar e saber que está distorcendo o som e parar né não adiantar não assim mesmo que tem 200 watts vou mandar 200 watts nessa caixinha aí não dá né darkson 6201 césar beleza pergunto adquiriu uma fita de rolinho tocando muito bem pergunto se a fita arrebenta lá no início do carretel como recolocar a fita novamente é vejo que mesmo desmontando não dá acesso para travar no rolo novamente e aí pois é cara essa se for nessa daqui acho que não tem mesmo não tem como fazer mesmo né porque 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 não dá a césar porque que ele tá fazendo essa pergunta porque você pega uma fita dessa aqui ó vamos lá essa aqui ó tdk é então porra e bento a fita ali ela tem um pininho aqui né seja abriu uma fita alguma vez mas ela tem um pininho que trava a fita ali dentro essas aqui acho que não tem esse pino né tem algumas que tem um pino tá aqui ó se aqui tem um quadradinho né que trava então tipo se tira esse quadradinho se põe a fita ali novamente trava e beleza né então aqui você pode fazer isso aqui tivesse aqui também ó nessa parte laranjadinha aqui ó é onde está a trava da fita né ver se tem alguma outra aqui essa aqui tem pininho né então temos que tem o pino temos que a trava só que se você pegar uma de rolinho já elas né como é que você vai abrir isso aqui é eu acho que até dá pra abrir né olhando aqui ó porque você tem que ter o seguinte a gente tem um miolo de plástico tá vendo com duas chapinhas só que é muito fácil de fazer né para quem trabalha com foto et né é no próximo uma hora que eu não tenho nada aqui mas no plástico modelismo a gente trabalha com foto ética é um é uma espécie de alumínio de metal que é queimado né não tem a forma aí você queima ela lá e sai ela fica certinho o desenho da peça que se quer é uma outra mostra isso aqui muito seria muito fácil fazer tanto acho que o pessoal faz aí que seria que fazer aqui se ele te abrir ela é que tem como abrir tem para é parafusada tem umas que não dá né porque ó essas aqui já não dá essa aqui já é blindada né abre ela só que tem que ver que tem três pininhos aqui ó branco a 123 talvez se forçar ali os pininhos né para tirar o rolinho mesmo né daí você põe a fita trava não sei se tem trava como é que é a trava disso aqui se ela é com chuva dá pra ver lá é tá lá a trava dela né teve como é que a trava trava fita novamente e tenta colocar os usa essa peça de novo e tentar pôr uma um pontinho de cola aqui ou tentar com temperatura só que aqui daí seguinte se você com temperatura vai ferrar se botar cola fica pior ainda porque isso aqui já já enrosca esse rolinho já enrosca na caixa na caixa na caixa da fita por isso que elas são pesadas eu vou voltar essa aqui ó é então agora imagina se botar uma cola aqui cara eu não sei é bem bem difícil essa situação fazer o que né mas para ter arrebentado cara não teu deck tá com muita tração em e é difícil ter deck com tração em é complicado em meu amigo reginaldo tomás teodoro césar boa noite como eu acho seu contato para fazer algumas negociações de aparelhos com você cara é assim se você quiser comprar é o que tá aí no youtube o que tá anunciado aí no youtube né porque qualquer problema cara qualquer problema tem um amigo meu foi assim pô você vai vender o r1 depois assim cara que r1 não vou vender para mim ele existiu mas eu tenho um outro que eu já tinha aqui que eu ia recuperar ele para pôr também vende esse não posso ser te vendo também uma na foto cara tô com tanta coisa aqui é tudo na minha infelizmente pessoal eu consigo colocar as coisas para venda no meu no meu tempo certo exemplo esse momento aqui no final é um exemplo disso eu poderia ter colocado na venda já mas não não eu quero ficar testando ele quero testar quero gravar talvez gravar uma fita nele é fazer alguma coisa né então é no meu tempo então tudo que eu coloco a venda e quando é meu particular né quando é da minha coleção eu preciso desapegar antes exemplo o a um falei que vendeu a um falei já tem vídeo de venda fotos tem anúncio já no mercado livre dele né apesar de eu não não anunciar no mercado livre vou anunciar no facebook só para retirar aqui antes né então mas tem foto para anúncio tem o vídeo dele já embalei ele já coloquei no canto aqui entendeu porque se eu não pôs pra venda já põe pra venda e pau pau não precisa desapegar ainda entendeu ainda preciso desapegar dele então não pois ele a venda ainda alguém poderá sincero aquele ano vai vender quando você quer tanto então posso buscar ainda não desapeguei dele está ali ainda entendeu então cara quando aí depois quando eu já ponho a venda né caso do 3 700 caminho rolê para pôr aquele aparelho venda me enrolei não sei se quem é membro viu ali acho que é membro do canal viu que fui lá gravei putz toca pra caramba grava pra caramba eu fui cara tô com dó de vender esse aparelho vai ser difícil de encontrar outro igual mas aí chegou uma hora assim vou pôr pra venda aí depois que eu pus para venda aí não tem mais dó né só na hora de embalar ele para enviar para o novo dono talvez eu tenha um pouco de dó então o que acontece infelizmente não deixa assim se essa conta que nesse aí já põe preço eu vou levar não funciona infelizmente pra mim não funciona assim entendeu então o que acontece os equipamentos que estão à venda estão aí agora né se você falar assim não tem uns equipamentos à venda que daí é diferente daí você é você pode me chamar novamente aí eu vou digitar aqui ó vou colocar aqui ó pergunta né opa se for à venda pra aí descartar ó vou botar a resposta então se for principalmente pra venda né óbvio equipamento né com preço decente com preço interessante acesa você vendeu isso aqui por 850 eu tenho um pra vender pra você por 850 mas não adianta né filho aí não adianta se soubesse o trabalho que dá isso aqui você não não saberia né ah não mas o meu está funcionando sei às vezes não é 100% que funciona então por aqui ó 41 a cade aqui deixa eu pôr 41 tá vou botar meu seu celular aqui aí se for pra venda você pode mandar mensagem lá fotos e tudo mais agora se for pra compra é o que tá aí a essa mas eu vi um equipamento teu que se pôs lá um anúncio no youtube tô com alguma dúvida aí me chama que eu respondo agora a essa eu quero comprar um um samsui 33 mil como é que a gente pode o cara nem adianta perder tempo eu não tenho não vamos ter você não vai ter não vai aparecer pra venda você não vai ter dinheiro pra comprar né até é complicado falar isso mas é verdade é então tipo a vai comprar um samsung não adianta perder tempo entendeu o que eu tenho a venda tá aí se você tem alguma dúvida com relação que eu tenho a venda você pode me chamar se tiver alguma coisa pra vender também pode me chamar tem que mandar o vídeo continuando vamos lá acho que ver se consigo voltar aqui né acho que eu respondi então o ronato o norte luiz grande césar vamos estudar nossas plaquinhas vamos abaixo do deck dela tem o dvd sony será que conseguimos puxar um cabo de vídeo do áudio para entrada auxiliar dela já que tenho mais de 400 vários dvd de show que não curto mais no home mas curtia a no meu set do coração home está abandonado a cinco anos é sony e top mas perdi o tesão mas poderia botar os dvds para rodar no set do 246 afim é duas opções é você pegar no computador né passar os dvds para dentro do do hd e depois passar para para um pendrive por né mas se eu não me engano as plaquinhas elas têm sim entrada em né de áudio você pode jogar ali entrada em de áudio só que o dvd vai ter que tá ligado né aí se não me engano tem entrada de vídeo também você pode jogar uma entrada de vídeo não me engano ela tem essa porque tem entrada de vídeo ali né naquela naquele naquela pra quem que vem junto ali tem entrada de vídeo mas é só que eu acho que não vale a pena né você vai ter de qualquer maneira fazer que tá com um aparelho de dvd ligado né mas se você quiser fazer eu acho que dá sim né o áudio sem problema né só jogar o áudio ali você tá jogando no teu som se você não quiser passar pela plaquinha se quiser ligar direto no som se liga não escuta não vê imagem agora se quiser escutar o ideal mesmo é fazer que eu faço né por um showzinho ali pequeno mesmo que eu não esteja assistindo mas deixa rolando o showzinho e o áudio e aí eu acho que o mais vale mais a pena pra você nem que vai não quero fazer pague pra alguém né chega lá fala assim pô eu tenho um monte de dvd quero que se transforme tudo em pendrive o cara pega lá no computador passa o dvd para o pendrive aí você tem os pendrive com todos os shows show 1 2 3 4 e põe lá pum play muito mais fácil acho né eu acho eu faria isso se eu tivesse bastante eu tenho dvd aí mas não tem tempo fazer isso mas acho que seria mais fácil fazer isso norte mas se quiser ligar o dvd áudio você pode ligar na plaquinha sem problema nenhum só o vídeo que eu não tenho tenho dúvida se dá para ligar ou não posto super 4701 boa boa césar acho que você quis mencionar o super 90 réplica do porsche 356 produzido aqui inicialmente pela envemo que fazia kits esportivos nos anos 80 depois produzido pela cbp depois chamo nix e por último agora a toscar porém a réplica em vemo 81 82 é a única reconhecida pela porsche que tem um exemplar em um museu é exatamente da instituição de alemanha um super 90 em vemo hoje pode chegar a 150k já um porsche 356 comum 600k não podemos esquecer que ambos são mais ou menos fuscas com roupa esporte a diferença do valor é muito grande pelo benefício é puro status ou saudosismo no nosso no caso as réplicas das mk2 eu lembro que gemini numark também fazem algo parecido acho que foi um comentário lá é que a pessoa fosse pô vou comprar uma audiotecnica que eu falei assim cara você sempre vai ter uma réplica né e eu citei o super 90 esquecido super 90 né e o nosso amigo suposto super lembrou é justamente o super 90 que eu queria falar eu só não lembrei da marca que era a envemo né então é isso aí mesmo né com relação super 90 é isso aí eu tenho uma foto do meu carro do lado de um super 90 vermelho né cara é putz é muito legal né cara se pensar isso o que que faz o que nós temos a ver com isso com o som com o áudio né cara tem tudo a ver né essa época cara a gente produziu os carros que que até a própria porsche réplica de porsche que a própria porsche não autenticou mas tipo atestou como uma réplica perfeita isso lá na mesma época que isso aqui não é esse não né mas que os gradientes que os polivoques eram feitos você entendeu então pô quando os caras vêm falar em incentivo à indústria nacional puxa acho que nem os anos 70 anos 80 vai ser muito difícil muito difícil mesmo né e aí lá lá a gente tem comentou um pouco sobre as réplicas estão sempre que você comprar uma 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 numark uma gemini ou uma uma áudio técnica existia estanto não sei se estanto tinha réplica de american dj né tinha mega de fazer a réplica também sempre vai ser uma réplica é um tocadisco bom é a mesma coisa lá que o nosso amigo super falou césar você se contentava com super 90 pô nem claro que me contratava com super 90 óbvio que você ter um porsche 356 original é o de 600k mas você ter um super 90 de 150 porra também pra mim me contratava tranquilamente com esse vermelho que é de um conhecido aí que eu tirei foto cara o troço é lindo né é pena daí as pessoas falam assim césar mas hoje eles ainda fazem essas réplicas né então comparando com os anos 70 cara mas a do super 90 da invemo é perfeita foi ver acham o nix cara os primeiro que eles só faziam os spider né acham o nix acho que só fazia spider e eu não acho legal eu queria um capota né o capotinha certinho eu acho que agora eles começaram a fazer os com capota mas não sei se o acabamento é o mesmo dos super 90 os super 90 eles eram perfeitamente um porsche né todos os detalhes tudo já eu chamo nix os carapões volantes estranho que eu não gosto umas pedaleiras estranho que eu não gosto uns instrumentos estranho que eu não gosto bom mas nosso negócio aqui é som né vamos lá então é isso aí as réplicas né a réplica autorizada que autorizada não né as réplicas que hoje se pode fazer porque já deu patente no caso das numark e nas audiotécnicas reginaldo valeu obrigado meu amigo por isso aí mesmo tudo que se falou aí perfeito né com relação às réplicas e o porsche no caso césar boa noite você vai vender o molho 360 futuramente tenho mais interesse nele do que no a1 da gradiente sim um daqueles 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 360 eu só vou ficar com um só né tinha quatro vendi dois agora ficar com um só vou por a venda em breve só que como disse a esse já deve ter escutado ao ao meu tempo de beton salve césar boa noite dourados mato grosso do sul ao vivo e a coisa nesse quadro de grande sucesso no canal foi obrigado césar estou montando com grande dificuldade dois sets de som um da linha polivox 5000 e outros assim nos 800 a dúvida é com o tempo dessas respectivas linhas comprar desde já agradeço e parabéns pelo quadro bom primeiro que signos não tem deck né acho que o único deck da signos que existiu era da linha regência né então em 800 você não tem deck né então só tem que tentar achar alguma coisa parecido meio que igual pra pôr como exemplo o pessoal põe o tecnique 614 né muda os botãozinho é o pessoal muda os botãozinho também põe botão da casa na técnica 614 pra colocar na linha da quase né dos 5500 e tudo mais então nas signos não tem que fazer né você vai ter que pegar a tua signos é preta é prata e tentar procurar onde é que que seja mais ou menos igual o pessoal às vezes até pega tipo esse tecniques aqui manda serigrafar e põe signos né falsificação né eu não faria isso né mas eu escolheria um tempo de deck que combina com a tua linha aí tá já na linha 5000 existem duas opções na verdade três né nem 5 mil você tem o cp5000 que seria o da linha mas é o que veio depois por último já o 750 d ou até mesmo 850 d a dúvida que nós temos do 850 de ter saído na linha 5000 é grande porque porque tinha o 750 d normal tranquilo bonito lindo lá eles nunca mudaram a nomenclatura do 750 d um pra linha 5000 daí de repente veio o problema da da fita metal fita metal fita metal fita metal fita metal né e aí não tinha aí veio 850 d talvez 850 tenha sido oferecido para algumas linhas 5000 pra poder suprir a falta do metal e depois veio o 950 d que virou cp5000 só que aí eu não sei vai do teu gosto né eu acho que a clássica a linha clássica da linha 5000 mesmo é com 750 d né fica legal com 5000 fica fica legal com cp5000 né eu não é por nada mas eu tenho uma linha com cp5000 e com 750 d mas eu acho que 750 d é é o que é o que é o que fica legal é o que é o clássico né é a linha 5.000 né eu já nas signos como a gente conversou aí é vai ter escolher um parecido aí bacana é o neo parma olá cesar muito obrigado por responder minha pergunta anterior meu tepedeck tecnique 615 de repente o canal left abre um agudo bem fino ouviu left vai pro máximo é as caixas Continuam tocando, mas fica esse agudo Esse ruído irritante Tem algo a ver com as captações de cabeçotes Ou seja, circuito de saída de áudio Acontece tanto nas caixas Como nos fones Obrigado Estranho, né? O VU Left vai pro máximo E as caixas continuam tocando Mas fica com esse ruído Cara, tenta fazer o que eu fiz nesse aqui Limpeza na chave de gravação Pega lá Uma seringa Um álcool isopropílico e carca na chave de gravação Dá uma mexida nela Talvez resolva, né? Pode ser isso, né? Normalmente é isso que acontece quando os VUs travam Alguma coisa assim É o primeiro passo que você tem que fazer pra tentar resolver Depois procurar ver se não tem nenhum Fio de encerramento que tá soltando Que tá quase com mau contato Alguma coisa assim, né? Mas, cara, essa história do VU ir pra cima Ou do VU ficar Assim Normalmente tem mau contato na chave de gravação Fernando Cicline Perguntinha boba Se você pudesse voltar aos anos 70, 80 Qual desses escolheria? Se quiser, diga algo Algum outro modelo Rack completo da linha 5000 Polyvox System 1 Gradiente ou linha 1800 Signos Receiver PR2200 STR1250 Ou MODE 1450 Tocadiscos Polyvox 5000 TD1 312 Philips CCE CNUDE Ou Guntac Nix Caixa acústica VOX 145 FAR L65 Lando Ou Gradiente Master 120 Equalizador Gradiente Signos Micrológicos CCE Acho que você pôs várias opções Mas das linhas Óbvio que seria uma linha 5000 5000 zerado Fui lá, busco e trago embora Se eu tivesse que escolher uma Cistuan 1800 E linha 5000 Traria uma linha 5000 Apesar que hoje em dia Você ainda encontra linha 5000 Bem conservada Já linha Cistuan é mais difícil Mas eu mesmo assim Voltaria no tempo Por uma linha 5000 De receiver 1450 Ou PR2200 Aqui ficaria meio difícil Decidir Entre um 1450 E um PR2200 Até teria que fazer um vídeo Para comparar os dois Mas eu Eu acho que Eu buscaria um PR2200 Toca disco 5000 DD1 312 Ou alguma Technics Não Aí Se pudesse voltar em 1980 É óbvio que eu iria comprar uma MK2 Só que se eu voltasse em 1980 É Eu pagaria uma fortuna Numa MK2 Eu preferia voltar nos anos 90 Metade dos anos 90 Porque eu poderia comprar uma MK2 Nova Nova Zero Por preço de mixaria Tem um amigo meu que foi para o Paraguai Buscar um par de MK2 Que eram os dois últimos pares Que estão lá É Acho que o que ele pagou Ele pagou hoje É uma passagem de De ônibus para lá Nas toca discos Então com certeza Eu não voltaria para os anos 80 Mas sim Seria uma MK2 Caixa acústica VOX 145 FAR L65 Lando LBK 312 Ou Gradiente Master 120 Eu odeio Master 120 LBK 312 Lando Caixa selada Para mim Não vai Agora FAR L65 Ou VOX 145 Aí Aí pesaria Aí também Ficaria na dúvida Entre uma FAR E uma VOX 145 Já tive várias FAR Eu vou na VOX 145 Mas difícil de encontrar Conservada Hoje em dia Equalizador Gradiente Signos Micrológica Ou CCE Equalizador Eu iria nos Micrológica Eu traria um Um ME22 Zerado Mais ou menos Essa é a minha lista Se tem uma lista Diferente Diga aí Vamos lá Continuando Professor Aroldo L Ribas Só uma dica Cuidado onde você manda Arrumar seu C484 D2 Ele pode voltar Com os canais Jampeados Na cabeça Ficando mono Discretamente na placa Aconteceu comigo Em Curitiba Por sorte Eu tinha uma cabeça Reserva E mandei colocar Em um técnico Confiável Pô Se você já tinha Um técnico Confiável Não deveria ter Mandado Só pergunta Meu amigo Você mandou Esse deck Para aquele mesmo Técnico Lá Que você já teve Alguns problemas Minhas ou não Porque eu já tive Esse deck Já tive deck Com problema na cabeça E vendi Com um não Jampeado Não Claro Não jampeado Mas dizendo Que só tinha Um canal funcionando Mas tinham Me oferecido Jampear o canal E é muito fácil É só ir lá na placa Jampear Você não precisa Nem mexer na cabeça Só vai na placa Jampear Então Mas não E uma coisa Que você tem que tomar Cuidado Comprar de dois Jampeados Tem que ir lá Fazer o cara Ligar Por isso que Os caras não dão valor Nos meus vídeos Mas pô Vai lá Põe os dois vídeos Abre um canal Abre outro canal Tá aí ó Agora o cara Compra o equipamento Sem nem ver Daí chega lá Gravou De repente Pô Mas tá estranho Aí tá jampeado Aí passou a garantia Ah não vou devolver Aí quem se deu bem O vendedor O vendedor Ah passei pra frente Aquele deck jampeado A hora que aparece outro Eu vou passar de novo Não dá né Então isso é complicado Já com relação A técnico né Meu amigo Haroldo É complicado Bem complicado As pessoas acham que Que é simplesmente Ir lá Levar no técnico Técnico E outra coisa É simplesmente Ele leva um Um receiver lá Que tá com um Diodinho queimado Aí leva no técnico O técnico arruma em dois minutos Ah o cara é bom Agora eu vou levar Esse outro aqui Aí tem que ficar Cinco anos lá É Não é fácil Quando as pessoas Vêm falar de técnico Eu não Vamos continuar aqui Norton Luis Stross Lor Norton Luis Storrer Acho que é Não consigo falar O sobrenome dele Vamos estudar A entrada da plaquinha É Podemos Podemos estudar A entrada da plaquinha Você quer ligar o DVD Já conversamos Sobre isso Continuando Edmilson Machado Olá César Primeiro melhoras Para o teu estado gripal Uma dúvida Que produto tu utiliza Para tirar oxidação Ou até ferrugem Das conexões RCA Do painel traseiro Dos teus aparelhos Pois não quero usar Produto corrosivo Ou abrasivo Que em vez de limpar Só prejudicaria Se eu Por Ué Não vai dar Autostop Não vai dar Autostop Pô Por isso Que é bom Agora deu É Viu só Não deixa Testando o troço Acontece isso Ah Bom Então Na verdade é o seguinte Para as conexões RCA Quando está muito ruim Eu quando está bom No máximo É um algodãozinho Pega o algodãozinho Lá Com um vejinha Um vejinha E dou uma limpada Ah está muito ruim Pega uma massa De polir Número 2 De carro Vou lá Só que tem que tomar cuidado Eu já expliquei isso Aqui Acho que tem vídeo Você vai passar a massa De polir ali Você tem que Proteger o painel Porque normalmente Os caras passam ali E marca tudo o painel A massa de polir Não vai adiantar Está pior Aí você vai Para o tal do bombril Ah Você vai comer o cromado Já está comido Né Não é simplesmente Passar o bombril Num RCA Que está bonitinho Que está bonitinho Não É naquele que está Bem judiado No que está bonitinho Você só passa Um polidorzinho Um Um No máximo Ali uma limpeza Ou no máximo Um bombrilzinho No máximo Agora aquele que está Bem ferrado mesmo Aí você vai Para o Para o Para o pau Que é o que Um polidor Uma massa Número 2 Não foi na massa Número 2 Vai ter que ir Para a lixa Só que não vai me Passar lixa De madeira Você vai começar Com uma lixa Mais fina 1200 800 600 400 Se baixar De 400 Daí é que O RCA Já está ferrado Aí se ele for fácil De trocar Já troca De uma vez Mas é basicamente É assim Tem que fazer Agora É foda É fodes Falar isso Porque as vezes O cara está lá Com uma manchinha Num RCA Novo Ah Ele mandou Passar lixa Aí ela mete lixa Não Você tem que ir Por etapa Você está novinho No RCA Só limpezinha Você está Mais ou menos Enferrujado Um bombrilzinho Ah Você está Um pouco Mais enferrujado Uma massa De polir Não saiu Não Aí você vai indo O problema É que o cara Acha que O dele está ruim E está novinho É só uma Uma craca Uma sujeira E já Ele quer Uma manchinha De primeira Não dá Tem que ir Por etapa Se você pular As etapas Você destrói O RCA Aí valeu Aí pelo Melhoras Na verdade Era o Era o outro Probleminha lá Não estou sentindo gosto Estou começando A sentir gosto De alguma coisa Agora Norton Então prefiro Curtir no meu set O home está A direita 30 metros Sony top Mas perdi o tesão Prefiro virar A esquerda E curtir Quando o vídeo No set Do 246 E ver os decks Batendo os VUs E tocando Aslando 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 4000 É outra vibe Como dizem hoje É isso aí Como a gente estava Conversando antes O problema é que as pessoas Trocaram esses equipamentos Por home theater E acharam que ia escutar Música neles Não rola Não rola Não dá liga Como dizem outros Sidney Bueno Do Santos Irmão Se eu tivesse Quatro décadas A menos de idade Comprava Dez aparelhos Teus Puxa vida É isso aí É Conserto antigo Amplificador Gargente 3060 Tá mandando Um vídeo Aqui Humberto Tomazini Boa tarde Boa tarde O meu C484 Está desarmando E percebo Que aparece Que isso acontece Quando o contador Para de funcionar Percebo também Que no rebominamento Da fita Ele apanha bastante E as vezes Desarma também No avanço No avanço rápido Não tem problema Pode me dar Uma pista Da causa Correia Aquela correzinha Que vai Lá de baixo Para cima Se não me engano No avanço Ele não faz Esse problema Porque a correia Está ali E ela traciona Agora No retrocesso Se aquela correia Estiver flácida Ela já começa A dar problema Agora Uma coisa Que as pessoas Não sabem No problema Do contador Do C484 E do D2 Existe um sensor Lá dentro Então aqui Você tem o visor E existe um sensorzinho Que ele fica ali Conforme a fita Está girando Ele está atuando Certo? Se a fita para Ele para Aquele sensor lá As vezes está com Mal contato Com solda fria E aí ele para E aí se o contador Para Ele desarma Desarma o tape Então tem que dar Uma olhadinha No sensor Que fica lá dentro Também As vezes pode dar problema Mas eu acho Que no teu caso É a correia mesmo E existe um outro problema Que é onde Puxa A rodana Para um lado E para o outro Para fazer o sistema Você vai ter que Desmontar a cara Mas primeiro Troca a correia Que é fácil De trocar Depois Se não for Você vai ter que Tirar a cara dele Lá de dentro E fazer uma limpeza Naquela polia Que fica aqui Que vai de um lado Vai para o outro Vai de um lado Vai para o outro Pode ser também Tem que ir passo a passo Não tem muito o que fazer Célio Então isso aqui Acabou Então isso aqui acabou As mensagens Deixe sua mensagem Sua pergunta Para a semana que vem E eu quero comentar Um pouco sobre Esse momento aqui Alguém Eu quero fazer um vídeo Específico Mas eu vou fazer Aqui no finalzinho Já depois de quase Uma hora Aquele vídeo Alguém Falou assim Pô Compre por micharia Vende por Por uma fortuna Ele está 50% certo Você vai escutar Isso eu falando Outras vezes Porque Porque com certeza Eu vou vender Por uma fortuna Pagar micharia Ele não está certo Não Porque hoje em dia Quem tem comento desse Não vai vender Por qualquer coisa O cara entra No mercado livre E vê por quanto O pessoal vende E não vai vender Por qualquer coisa Só que O que ele não sabe É Que Cara Um exemplo Esse tempo é que Porra Fui lá A correia Desmembrada lá dentro Beleza Limpa tudo Cara O trampo que dá Tal Troca a correia Fez funcionar Fiz funcionar Fui para frente Fui para trás Que beleza Vai dar tempo Vai dar liga Fui lá Fiz um monte de coisa Nele e tal Não sei o que Pá Não sei o que Agora vim fazer ele gravar Adivinha Não grava Não grava de jeito nenhum E aí agora vou ter que partir Para a parte eletrônica Coisa que eu não queria fazer E não posso fazer Por motivos pessoais Então O que acontece Os caras acham que é fácil Meu irmão Os caras acham que é fácil E aí Eu vou Para os membros Eu acho que eu já mostrei Mas eu vou tentar Juntar ali alguns trechos Então aguardem em breve Aí Eu mostrando que Cara Quer fazer esse serviço aqui Primeiro Só venha conversar comigo Sobre tape deck Sobre quanto vale com defeito E quanto ele vale Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho Quanto que vale com defeito E quanto que vale ele Funcionando Só vem conversar comigo O dia que você já tiver trocado Uma polia De roldana De CD5500 E nunca ter perdido A travinha De silicone Dela Então se você já fez isso Já trocou isso aqui Já trocou isso aqui Já desmontou Para trocar Aí você vem conversar comigo Se você nunca fez isso Não fique falando besteira Na internet Certo? Porque se você acha Que é simplesmente Tirar uma correia Limpar e pôr outra no lugar Não é assim que funciona E se você acha Que você vai conseguir fazer isso Na mesa da cozinha Da tua mulher Você também não vai conseguir fazer Tem equipamento que as vezes Eles ficam abertos aqui Por uma semana Esperando peça Esperando dar aquele tanque E aí se está na mesa Da tua cozinha Vai voar peça Para tudo quanto é lado E você não vai conseguir fazer Se você não tem espaço Para armazenar os equipamentos Para depois colocar eles à venda Ou para ficar parado Ou para esperar peça Tem caixa aqui Que eu estou com elas Há dois anos esperando Aparecer o woofer Para eu poder Deixá-las boas Se você não tem esse espaço Então não vem falar besteira Certo? Então se veja Quanto tempo Uma caixa está parada Num lugar Ocupando um espaço E tudo mais Para quê? Para me pagar uma micharia E vender por uma fortuna? Não Porque hoje em dia Ninguém mais vende Por micharia Essas coisas Certo? E se eles Vão valer uma fortuna Depois É porque teve Muito trampo envolvido Não só trampo Mas espaço Para armazenamento Procura de peça Procura também De conhecimento Busca de informação Para tentar resolver Para tentar deixar O mais certo possível E ainda assim Tem que vender eles Para revisão Por quê? Porque realmente Chega em uma parte Desse tipo de equipamento Que a gente não tem como mexer Então é complicado Mas em breve Vou fazer um vídeo Tentar organizar Algumas amostras Do que vai acontecendo E aí Vocês vão ver lá E eu vou comentar Um pouco sobre isso Mas é isso aí Se você não tiver interesse Em pagar O preço que Eu vou pôr à venda Um equipamento desse O Brasil é livre Você pode ir ali Pesquisar outro equipamento Comprar outro equipamento Mais barato Você que sabe Estamos ainda em aberto Você pode comprar O que você quiser Ainda estamos livres Para decidir O que eu compro O que eu não compro Mas só vem conversar comigo Depois que você Tiver A experiência De trocar Uma polia dessa Do CD5500 Beleza? É isso aí Abraço a todos E eu acho que Live eu fiz Estou fazendo isso aqui E vai ser futuro É isso aí Deixe sua pergunta Para a semana que vem Inscreva-se no canal Ative o sininho